Música, entretenimento, informação, Toque Online, a rádio do site toquinoticias ponto com ponto BR Glória a Deus, bendito seja o nome do Deus de Abraão, Isaac de Jacó, o programa O Alvarecer da Esperança cumprimenta todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes, é a sexta edição do programa, a cada dia que passa mais as pessoas comentam, mais as pessoas compartilham, mais as pessoas estão falando bem do nosso programa, né? Já quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, em segunda Atimóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus, que Deus abençoe este programa, essa edição deste programa e que sirva de bênção para muitos. Glória a Deus. Que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela Tua presença, Senhor. Meus queridos, hoje teve início o grande congresso de jovens e senhoras lá no povoado Passarinho, Congregação Ebenezer, aqui na cidade de Tocantinópolis, né? Cantor Eloy Nascimento, pregador pastor Ruberval Santana, ambos de Araguaína. A festa teve início hoje e vai até amanhã. Caso o irmão possa se dirigir até ali, um povoado passarinho aqui na cidade de Tocantinópolis, Deus o abençoará grandiosamente. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços Mesmo assim o esforço eu faço Te buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras Ou talvez sussurrando louvor É paixão pela Tua presença Senhor É paixão pela Tua presença Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja a joelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença Senhor 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 Pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor Salmo 5 Salmo de Davi Ao rejeito do coro, para flautas Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras E escuta os meus gemidos Meu Rei e meu Deus Atende o meu pedido de ajuda Pois eu oro a Ti, ó Senhor De manhã oures a minha voz Quando o sol nasce, eu faço a minha oração E espero a Tua resposta Tu não és Deus que tenha prazer na maldade Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes Tu não suportas a presença dos orgulhosos E detestas os que praticam o mal Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos Mas, por causa do Teu grande amor Eu posso entrar nos pátios da Tua casa E ajoelhar com todo o respeito Voltado para o Teu santo templo Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade E faz com que o Teu caminho seja reto e plano para mim Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo Não se pode confiar no que eles dizem Pois só pensam em destruir A Sua conversa é uma bajulação macia Mas está cheia de engano e morte Condena e castiga-os, ó Deus Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça Expulsa-os da Tua presença Pois eles, muitas vezes, quebram as Tuas leis E se revoltam contra Ti Mas os que buscam abrigo em Ti Ficarão contentes E sempre cantarão de alegria Porque Tu os defendes Os que Te amam encontram a felicidade em Ti Pois Tu, ó Senhor Deus Abençoas os que Te obedecem A Tua bondade os protege como um escudo Salmo 6 Salmo de Davi Ao regente do coro Para instrumentos de oito cordas Ó Senhor Deus Não me repreendas quando estiveres irado Não me castigues no Teu furor Tem compaixão de mim Pois me sinto fraco Dá-me saúde Pois o meu corpo está abatido E a minha alma está muito aflita Ó Deus Quando virás me curar Vem salvar a minha vida Ó Senhor Deus Por causa do Teu amor Livra-me da morte Pois no mundo dos mortos Não és lembrado E lá ninguém pode te louvar Estou cansado de chorar Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas E o meu choro encharca o travesseiro Por causa dos meus inimigos Os meus olhos estão enxados de tanto chorar E quase não posso enxergar Afastem-se de mim Vocês que fazem o mal O Senhor Deus me ouve quando choro Ele me escuta quando peço ajuda E atende as minhas orações Os meus inimigos ficarão envergonhados E apavorados Eles fugirão de repente Em completa confusão Salmo 7 Hino que Davi cantou a Deus Por causa de Cux O Benjamita Ó Senhor meu Deus Em Ti encontro segurança Salva-me Livra-me de todos os que me perseguem Não permitas que eles Como um leão Me peguem e me despedaçem Sem que ninguém possa me salvar Ó Senhor Deus Se tenho feito qualquer uma destas coisas Se cometi alguma injustiça contra alguém Se traí um amigo Se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo Então que os meus inimigos Me persigam Me persigam e me agarrem Que eles me deixem caído no chão Morto E largado sem vida no pó Ó Senhor Levanta-te com ira E enfrenta a fúria dos meus inimigos Levanta-te e ajuda-me Porque Tu exiges que a justiça seja feita Ajunta todos os povos em volta de Ti E de cima Reina sobre eles Oh Senhor Deus Tu és o juiz de todas as pessoas Julga-me a favor Pois sou inocente E correto Eu te peço que acabes com a maldade dos maus E que recompenses os que são direitos Pois Tu és Deus Justo E julgas os nossos pensamentos e desejos Deus me protege como um escudo Ele salva os que são honestos de verdade Deus é um juiz justo Todos os dias ele condena os maus Se eles não se arrependerem Deus afiará sua espada Ele já armou seu arco para disparar flechas Ele pega suas armas mortais E atira suas flechas de fogo Vejam como os maus imaginam maldades Eles planejam desgraças e vivem mentindo Armam armadilhas para pegarem os outros Mas eles mesmos caem nelas Assim eles são castigados pela sua própria maldade São feridos pela sua própria violência Eu porém Agradecerei a Deus a sua justiça E cantarei louvores ao Senhor O Deus Altíssimo Glória a Deus Glória a Deus Toda honra e toda glória Ao nosso Deus Que nos tirou lá do mundo Não é irmãos? E nos trouxe para cá Para sentirmos a sua real presença Como isso é maravilhoso Estarmos na presença de Deus Como seus servos Como seus filhos Adorando Rendendo perfeito louvor A perfeita adoração a Ele Não porque somos obrigados Mas porque nós fazemos isso De livre e espontânea vontade Por sabermos que Ele é Realmente digno de adoração De louvor, de honras, de glória E de poder para sempre Ofereu-se esta canção Para todos os corações aflitos Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respeitar É o mesmo que morrer Por não Te adorar É Seu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando E venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O vento está soprando É milagre de Deus Veja-se a farinha Na panela Se o azeite da multis Já cessou Veja-se ainda A milagre Da parte do Senhor Glória a Deus É milagre de Deus Meu querido irmão Estarmos aqui neste momento Dia 15 de agosto do ano 2015 São exatamente 21 horas 54 minutos Esta é a sexta edição do programa O Alvorecer da Esperança Olha meu querido Hoje é um dia muito especial Eu tenho uma grande notícia Para contar para os amados ouvintes Creio que esta notícia Vai abalar A estrutura de muita gente Viu Mas antes disso Quero dizer para vocês Que a cantora Carol Lima Já está aqui Em nossos estúdios O seu esposo O seu esposo O querido Pregador da Palavra de Deus Águio do Romão Homem de Deus O qual o Senhor tem usado Grandiosamente Por onde tem andado No ministério da Palavra Deus tem uma palavra Para falar Para você Ainda hoje Não vá dormir Antes de ouvir A mensagem pregada Pelo servo de Deus Pregador Águio do Romão E os louvores Cantado por sua esposa A cantora Carol Lima Daqui a pouco Passearam no fogo Com o filho de Deus Jogaram sobre a cova de Eliseu Um soldado morto Mas ele reviveu Para provar Que até nos ossos do crente Tem milagre de Deus É milagre de Deus Quando tudo está acabado Ele reinicia Quando o ambiente está triste Ele traz alegria Se estiveres em ferro Ele cura tua dor É milagre de Deus Ele chama a existência Do que não existir O machado caiu Trouxe a superfície Para parar sol e lua Só milagre de Deus É milagre de Deus Quando tudo está acabado Ele reinicia Quando o ambiente está triste Ele traz alegria Se estiveres em ferro Ele cura tua dor É milagre de Deus É milagre de Deus Ele chama a existência Do que não existir O machado caiu Trouxe a superfície Trouxe a superfície Para parar sol e lua Só milagre de Deus Só milagre de Deus Só milagre de Deus É milagre É milagre É milagre É milagre, milagre Só milagre de Deus Milagre de Deus Deus Quando tudo anda bem O mar é de rosas Feições logo se revelam Sempre a sorrir Ver os fatos escolhidos Razões pra se encantar Mas quando alguém te ferir Ou te desagradar Não te deixes abater Mostra o Deus que há em ti Dê carinho Dê carinho Dê carinho Dê carinho Dê carinho Muitos são de precisar Dê carinho Dê carinho Alguém dê carinho Prove ao mundo que o sal da terra é Cumpre a missão de luz Clareça em trevas Muitos querem tal poeza Mas só em Jesus Sempre é tempo de segui-lo Servi-lo mais e mais Se o bem tu queres pra ti Melhores dias em fim E ser um servo de valor A serviço do Senhor Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho Muitos são de precisão Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho Muitos são de precisão Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho Prove ao mundo que o sal da terra é Dê carinho a alguém 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 Não é verdade, meus irmãos? Muitas pessoas não entendem o que estão passando e não sabem o porquê estão passando por certos momentos, por certas dificuldades na vida. Então é importante que você que tem uma palavra diferente, é importante que você que conhece a palavra de Deus, chegue junto desta pessoa e repasse o carinho que Jesus tem por ela. Repasse todo o seu companheirismo, a alegria do que é ter Jesus na vida. Isso é muito importante. Glória a Deus. Eu já quero dizer para os irmãos que o pregador já está aqui ao meu lado, a sua esposa também já está aqui, ele é o pregador Agdo Romão, homem de Deus, a sua esposa, a cantora Carol Lima já estão aqui para adorarem ao Senhor. Quero passar uma oportunidade para ele, dar uma saudação, falar um pouco sobre o programa O Alvorecer da Esperança. A paz do Senhor, meu querido pregador da palavra de Deus, irmão Agdo Romão. Paz do Senhor, irmão Levi, nesta oportunidade eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Jesus de Deus, né, irmão Levi de Paula, por estar nos dando esta oportunidade de poder falar do Evangelho de Jesus Cristo, do amor de Jesus nesta noite, né, através deste canal de bênçãos que é a rádio O Alvorecer da Esperança, que Deus me deu a oportunidade de estar aqui com este programa, né, mais uma porta que Deus tem aberto para abençoar vidas, para alcançar vidas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que este é um projeto de Deus para o coração do seu servo e para alcançar muitas vidas. Tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando este programa, continuará abençoando muitas vidas que estão a ouvir. E tenho certeza, irmão Levi, que através deste programa O Alvorecer da Esperança, Deus vai alcançar muitos corações e realizará grandes projetos ainda através desta rádio, né, que Deus possa estar ali abençoando e abençoando a cada um dos nossos ouvintes nesta noite. E não é só isso, eu quero pedir a todos os nossos ouvintes que continuem a nos ouvir nesta noite, porque eu tenho certeza absoluta que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. Nesta noite, Deus ainda tem muito o que falar com você. Que Deus abençoe a vida do irmão Levi, nosso amigo, irmão em Cristo, e a cada um dos nossos ouvintes nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus! Estamos muito felizes pela presença dos irmãos. Eu quero oferecer a próxima canção. Essa canção se chama O Imutável. Poucas pessoas aqui na região conhecem a cantora Rayane Vanessa. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e apresentar a canção O Imutável. Uma belíssima canção, linda demais, na voz da cantora Rayane Vanessa. Que Deus toque na sua vida através desta canção, agora em nome de Jesus. Estou presente como forte, como fogo no recinto. Para quem não me conhece, sou eu o Deus que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande, o universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Sou eu quem faça as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem põe o doce do mel. Sou eu quem pinta o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmis. Sou eu quem faça o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala. Estou presente hoje como grande. Estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se somou na minha igreja, está sombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei, eu sou imutável. Sou eu quem faça o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala. Estou presente hoje como grande. Estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. E se somou na minha igreja, está sombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei, eu sou imutável. Tenho todo o controle em minha mão. Tudo está sobre a minha submissão. Tudo que acontece, o que acontecer. Só acontece quando eu assim disser. Eu seguro os planetas na palavra. Eu não preciso de um espado ou de uma arma. Para proteger meu povo quando pede. Se eu sou pra tudo que eu fiz, desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou reto, soberano, general. O problema é impossível, nunca vi. Desci do céu e como grande estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço camarim. E se zombam da minha engrande, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei, nem mudarei. Eu sou imutável. Eu sou imutável. Glória a Deus. O nosso Senhor é imutável. Ele é o mesmo desde sempre, por toda a eternidade. Ele é o mesmo hoje e será para sempre o mesmo Deus. E fora dele não há salvador. Não há salvação fora do nosso Deus. Glória, pois, a Ele, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero oferecer a próxima canção para o meu amigo Rogério e a irmã Aparecida lá da congregação Deus Forte, lá em Porto Franco, pastoreada pelo querido amigo Francisco Novato. Irmão Rogério, irmã Aparecida, sintam-se abraçados por mim, pela irmã Fabiane, por toda a nossa família e dizemos a vocês que estamos com muitas saudades, que em breve iremos ir ter convosco para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Para vocês, musical formosa e voz da verdade, venha ao Pai! Agradeço a Deus por estarmos aqui, revermos os amigos depois de muito tempo, suas famílias crescidas. E o mais importante é o que a irmã disse para nós. Estamos firmes em Jesus. Quero falar uma coisa para você, vou cantar essa música do Grupo Formosa, que um pai tinha dois filhos, vocês conhecem. Um pegou toda a herança e gastou. Mas vocês sabem que os dois estavam perdidos? Um gastou toda a herança e um perto do pai não usufruiu de nada. Cuidado, irmãos. Você pode estar perto do pai e não usufruindo do que ele tem para dar. Você também, às vezes, está dentro da igreja, precisa voltar. E o que está fora, muito mais. Talvez você não pensa em voltar, para não mudar seu modo de viver. Será que o amor maior o mundo tem mais do que aquele que o Pai te deu? Que te espera, ansioso? Vem agora, vem ao Pai. Deixa todas estas coisas, nada disso vale mais Do que o grande amor do que o grande amor do Pai. Desça tudo e venha ao Pai. Desça tudo e venha ao Pai. Porque o amor e paz no mundo igual não há jamais. Desça tudo e venha ao Pai. Desça tudo e venha ao Pai. Sabe, é hora de você voltar Aquele a quem um dia abandonou Que te espera, ansioso? Vem agora, vem ao Pai. A felicidade Tua, o amor real e a paz. Desça tudo e venha ao Pai. 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 O céu é amor e paz, Deus não se calma, mas a paz Desce a dor que vem ao Pai 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 Ele está te esperando Glória a Deus, deixa tudo e vem ao Pai Deus tem uma vida muito melhor para você Já quero passar a oportunidade para a cantora Carol Lima Estar louvando ao Senhor com uma canção neste momento Quero passar a oportunidade para ela E que Deus possa usá-la através do seu louvor para falar com muitas vidas Glória a Deus Pois é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita a soberba e ao prepotente ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Toda honra e toda glória para o nosso Deus Deus é maravilhoso, irmãos Que canção maravilhosa que mostra a grandeza do nosso Deus Já tivemos alguns probleminhas técnicos aqui Mas depois nós arrumamos, né E daqui a pouco iremos ouvir mais duas canções Com a cantora Carol Lima Vamos ouvir mais uma canção Isto é coisa pra Deus Que Deus te abençoe em nome de Jesus Adoram-me, mesmo em meio a luta Além de contemplar você O Senhor te escuta Não ouvir mesmo que o vento Ah, sobre seu rosto Causão do sofrimento Glorifique a salte, o Deus que não te esquece Com providência desce Hoje pra te ajudar Coisa linda Ele tem chaves de madeira, chave e porta de aguas A vitória deságua Hoje mão no seu ar Toma a voz e receba aí Olha Deus resolvendo o impossível Multidões que estão gritando Isto é incrível Isto não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É pra ganhar Se Ele é o bem ao morto Tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isto é Oh, aleluia! Glorifique a salte, o Deus que não te esquece Mas com providência desce Vou jurar te ajudar Ele tem chaves de madeira, chave e porta de águas A vitória deságua Hoje mão no seu ar No seu ar, chega agora Chega o milagre Olha Deus resolvendo o impossível Multidões que estão gritando Isto é incrível Isto não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É pra ganhar Se Ele é o bem ao morto Tem que se levantar Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isto é Oh, aleluia! Olha Deus resolvendo o impossível Multidões que estão gritando Isto é incrível Isto não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Não importa quantos dias faz que Ele morreu Não importa quantos dias faz que Ele morreu Eu já disse que isto é Hoje é pra Deus Aleluia! Eu já disse que é Eu já disse que isto é Eu já disse que isto é Parabéns Levanta a mão pra receber agora o milagre Levanta a mão pra receber agora o milagre Levanta a mão pra receber agora o milagre Lasta o bem para fora Parte meu Enchei pra fora Escuta a pilva de lair Este velório chegou ao fim Em você que estava é educante Oh, calma, a crua acaba E se levante E para aqueles que estão me ajudando O Senhor está curando O Senhor está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível E a mão vinteira dizer que está incrível O Senhor está curando Quem está glorificando Deus está fazendo o impossível E a mão vinteira dizer que está incrível Isso é coisa pra Deus 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 Abraça e abraça e abraça e forte Não desista não Deus é fiel Ele vai fazer Isso é coisa pra Deus 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 Levanta-me Senhor, eu confio em Ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai, me dizendo vai Eu vou beber d'água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, levanta-me Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Glória a Deus Somos gratos a Deus Por mais esta oportunidade Por mais esta bênção Estarmos aqui na presença do Senhor Por essas canções Maravilhosas e memoráveis Que servem Para levar a palavra de Deus Aos confins da terra E servem também para nos aproximarmos Mais de Deus Meus queridos, quero oferecer esta canção Para todos os Casais Apaixonados Sejam noivos Casados Quero oferecer para vocês Que Deus abençoe mais ainda A união de vocês Quero oferecer para minha querida esposa Irmã Fabiane Que está lá em casa Na escuta do programa Que Deus venha abençoar a todos nós Que possa nos usar para a obra missionária Em nome de Jesus Bem melhor Sentimentos revelados no olhar Quem pode duvidar De um olhar quando interpreta o coração Vem de Deus O amor que envolve nossas vidas Vem de Deus Impossível que não tenha mão de Deus Nada pode ser tão perfeito se de Deus não proceder Se meu coração for ferido com palavras que eu não quero ouvir E ainda assim o amor ardeu dentro de mim É perfeito como amor E se torna perfeição Procede do Senhor É perfeito por você O meu amor O meu amor É perfeito como amor É perfeito como amor Vem de Deus Vem de Deus O amor que envolve nossas vidas Vem de Deus Impossível que não tenha mão de Deus Nada pode ser tão perfeito se de Deus não proceder Se meu coração for ferido com palavras que eu não quero ouvir E ainda assim o amor E ainda assim o amor ardeu dentro de mim É perfeito como amor E se toda perfeição procede do Senhor É perfeito como amor O meu amor É perfeito por você É perfeito por você O meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento eu quero convidar a você, meu amigo, minha amiga, irmão em Cristo que está nos ouvir Para neste momento podermos meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus Chamo a sua atenção neste momento porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração Louvado seja o nome do Senhor Nesta oportunidade eu queria ler aqui na santa palavra de Deus Se você estiver aí com uma Bíblia ao seu lado Quero lhe convidar para que você possa fazer juntamente comigo esta leitura Para que juntos nós possamos meditarmos na palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor A palavra que eu quero ler nesta noite está escrita na carta de Paulo aos Felipenses Carta do apóstolo Paulo aos Felipenses No capítulo 2 e versículo de número 5 A seguir Felipenses capítulo de número 2 Do versículo 5 A seguir em diante Eu chamo a sua atenção para que você possa ouvir esta palavra Diz assim Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes Aniquilou-se a si mesmo Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira E lhe deu um nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo joelho nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Louvado seja o nome de Jesus Até o versículo de número 11 Filipenses capítulo 2 Do versículo 5 Até o versículo de número 11 Nesta passagem Eu quero fazer uma reflexão E trazer uma mensagem Da parte de Deus Para a sua vida Meu amigo Minha amiga Que está nos ouvir Nesta noite Louvado seja o nome do Senhor Antes De meditarmos aqui Na palavra Do Senhor Eu quero começar Contando a respeito De uma história Quando eu era ainda mais jovem Adolescente Eu gostava de assistir Um filme de um super-herói Muito conhecido Mundialmente Que ainda hoje Os filmes são bem conhecidos Este super-herói Tem o nome de Superman Ou Super-Homem O Homem de Aço E eu lembro-me De um dos filmes Do Superman Onde Ele Deixava os seus poderes Deste lado Ele deixava de ser O Superman Deixava de ser O super-homem Para se tornar Um ser humano Comum Igual a todos Os outros homens Isto Por causa De uma paixão Por uma mulher Neste filme Superman Ao se apaixonar Por esta mulher Para que ele pudesse Vivenciar Este amor A história Conta No filme Ele se desfaz De todos Os seus poderes Para se tornar Um ser humano Comum Depois Superman Ele Torna A ter Todos os seus poderes De volta Porque a humanidade Precisava De um super-herói Que pudesse Lhe salvar Ele não morre Mas retorna Todos os seus poderes Para que pudesse Salvar a humanidade Você pode até Estar se perguntando Mas Pregador Irmão Agdo O que é que Esta história Tem a ver Com este texto Bíblico Sagrado Meu querido Esta é uma Bela história Do filme De Superman Mas eu quero dizer Que esta história Na verdade Ela é irreal Na verdade Ela não passa De uma Bela história De um filme Da indústria Cinematográfica De um dos filmes De Hollywood Na verdade Esta história Não é verídica Ela aconteceu Apenas na ficção Mas o que eu quero Lhe falar Nesta noite A história Que eu quero Lhe contar Nesta noite É real E verdadeira Está descrito Na Bíblia Sagrada No livro Mais profundo Que existe Que é a Santa Palavra De Deus No livro Inerrante No livro Inabalável Que é A Santa Palavra De Deus No livro Mais vendido Do mundo Com mais de 3 bilhões De exemplares Vendidos Louvado seja O nome do Senhor Talvez você não saiba Talvez você não conheça Essa história Mas A Bíblia diz Louvado seja O nome do Senhor Que existiu Um Deus Aleluia Antes da humanidade Antes que a humanidade Fosse criada A Bíblia diz Que antes que o mundo Passasse a existir Jesus Cristo Já existia Jesus Cristo Já vivia No céu Juntamente com o Pai E com o Filho E com o Espírito Santo O Pai O Filho E o Espírito Santo A Santíssima Trindade Já existiam Desde o princípio De todas as coisas Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Pois a Bíblia É testemunha Disso O Evangelista João Ao escrever O seu Evangelho Ele disse No capítulo Primeiro E no versículo Primeiro Até o versículo De número 3 Acerca da pessoa De Jesus Cristo João disse assim No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele E sem ele Nada Do que foi feito Se fez Louvado seja O nome do Senhor A Bíblia também diz Paulo escrevendo Aos Colossenses No capítulo Primeiro Versículo Dezesseis E dezessete Paulo escreveu Dizendo Pois nele Foram criadas Todas as coisas Nos céus E sobre a terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Soberanias Principados Potestades Tudo foi criado Por ele E por ele E para ele E ele É antes De todas As coisas E ele Existe Antes De todas As coisas Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Isaías Há setecentos Anos atrás Antes que Cristo Nascesse Profetizou Dizendo Acerca do Seu nome Disse E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe E príncipe Da paz O próprio Jesus Cristo Depois que Nasceu Ele testificou Acerca da sua Própria Pessoa Dizendo Antes que Abraão Existisse Eu sou Ou seja Jesus disse Que antes que Abraão Existisse Ele já Existia Louvado seja O nome do Senhor Foi esse Jesus Quem fez Todas as Coisas Foi esse Jesus Quem criou Os céus E a terra E tudo Que existe Aleluia Foi este Deus Todo poderoso Que fez Todas as Coisas Fez a Minha Vida E fez A sua Vida Você Que está Nos ouvindo Nesta Noite Mas preste Atenção Nesta História Este Deus Todo poderoso Este Deus Tão Grande Este Deus Tão Imenso Criador De Todas As Coisas Louvado Seja O Nome De Jesus Diz No Texto Em que Nós Acabemos De Ler Em Felipenses Que Este Deus Ele Vai Deixar A Sua Forma Divina Para Se Tornar Semelhante Aos Homens E Por Que Irmão Águido Porque Isto Aconteceu Ora Meus Queridos E Amados Irmãos A Bíblia Diz Que O Ser Humano Ele Pecou Todos Pecaram Escreveu Apóstolo Paulo Dizendo E Destituídos Foram Da Glória De Deus A Humanidade Pecou E Se Afastou De Deus E O Seu Pecado Le Trouxe Uma Grande Consequência Que Era A Morte Eterna O Homem A Humanidade Estava Condenado A Morrer Eternamente Estava Condenado Por Causa Dos Seus Pecados A Humanidade Precisava Então De Um Salvador Precisava De Um Herói Precisava De Alguém Que Viesse Lhe Ajudar De Alguém Que Viesse Lhe Salvar De Alguém Que Viesse Lhe Tirar Da Beira Da Morte Louvado Seja O Nome Do Senhor Jesus Então Veja O Que Eu Estou Lhe Contando É A História Mais Real De Todas É A História Mais Impressionante De Todas Real E Verdadeira Esta História Não Vem Dos Livros De Contos De Fadas Ou Lendas Não Essa História Ela Real E Verdadeira E Passou-se Na Minha Vida E Com Certeza Está Passando Na Sua Vida Também Louvado Seja O Nome Do Senhor Então A Humanidade Precisava De Um Salvador De Alguém Que Pudesse Libertar Dos Seus Pecados E Da Sua Condenação Eterna Porque O Homem Agora Estava Condenado Por Causa Dos Seus Pecados Então Veja O Que Acontece Paulo Escreveu Dizendo Aleluia Que Que Ele Sendo Em Forma De Deus Não Teve Por Usurpação O Ser Igual A Deus Mas Aniquilou Se A Si Mesmo Assumindo A Forma De Servo E Tornando Se Semelhantes Aos Homens E Reconhecido Na Figura Humana Louvado Seja O Nome Do Senhor A Bíblia Diz Que Deus Ele Se Apaixonou Pela Humanidade João Capítulo 3 Versículo 16 O Evangelista Escreveu Dizendo Porque Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deu Seu Único Filho Para Que Todo Aquele Que Nele Crer Não Perecesse Mas Tenha A Vida Eterna Louvado Seja O Nome Do Senhor Então Por Causa Deste Grande Amor Por Causa Da Sua Paixão Pela Humanidade A Bíblia Diz Que O Próprio Deus Ele Agora Se Aniquila A Palavra Aniquilá-se A qual Paulo Escreveu No Original Ela Significa Esvaziar-se Paulo Está Dizendo Que Jesus Esvaziou-se A Si Mesmo Ou Seja O Filho De Deus Esvaziou-se Aleluia Deixando Os Seus Atributos Celestiais Deixando As Suas Prerrogativas Divina Divinas Deixando Tudo Que Lhe Pertencia No Céu Para Se Tornar Um Ser Humano Igual A Mim E Igual A Você Por Amor A Humanidade A Bíblia Diz Que Jesus Deixou De Morar No Céu Para Vir Morar Na Terra Por Amor A Mim E A Você A Bíblia Diz Que Jesus Deixou De Ser Servido No Céu Para Vim Servir Na Terra E Ensinar As Mais Belas Lições De Vida Aos Seres Humanos Pois Pois Ele Diz Aquele Que Quiser Ser O Maior Entre Vós Que Seja Servo De Todos Por Amor A Humanidade A Bíblia Diz Que Jesus Deixou De Ser Rico Para Ser Pobre Para Que Por Meio Da Sua Pobreza Disse O Apóstolo Paulo Nós Fôssemos Enriquecidos Louvado Seja O Nome Do Senhor Glória Deus Aleluia Então Jesus Deixou Toda Sua Glória Celestial E João Escreveu Dizendo No Seu Evangelho No Capítulo Primeiro Versículo 14 E O Verbo Se Fez Carne E Habitou Entre Os Homens E Vimos A Sua Glória Como A Glória Do Nishento Pai Cheio De Graça E De Verdade Deus Se Tornou Ser Humano E Veio Habitar Entre Os Homens Louvado Seja O Nome Do Senhor Meus Queridos E Amados Irmãos Esta É A História Mais Impressionante De Todas Deus O Próprio Deus Se Tornou Ser Humano Para Vim A Terra E E Disse O Apóstolo Paulo Que Ele Se Fez Em Semelhança De Homens E Achado Na Forma Humana A Si Mesmo Se Humilhou Se Tornando Se Obediente Até A Morte E Morte De Cruz Louvado Seja O Nome Do Senhor Jesus Veio A Terra Morrer Pela Minha Vida E Pela Sua Vida Talvez Nesta Noite Você Esteja Ouvindo Esta Palavra E Uma Coisa Eu Quero Lhe Dizer Será Que Você Consegue Reconhecer Que O Teu Salvador É Jesus Cristo O Filho De Deus Será Que Você Consegue Reconhecer Que O Próprio Deus Se Tornou Ser Humano Para Vim A Terra E Dar A Sua Vida Para Que Você Pudesse Ter O Direito De Viver Venho Morrer Em Seu Lugar Para Que Você Pudesse Viver Louvado Seja O Nome Do Senhor Está Escrito Em Isaías No Capítulo De Número 53 O Profeta Isaías Ele Escreveu Dizendo Porque Ele Foi Subindo Como Renovo Perante Ele E Como Raiz De Uma Terra Seca Não Tinha Aparência Nem Formosura E Olhando Nós Para Ele Nenhuma Beleza Havia Para Que Nos Agradasse Era Desprezado E O Mais Rejeitado Entre Os Homens Homem De Dores E Quem Sabe O Que É Padecer E Como Um De Quem Os Homens Escondem O Rosto Era Desprezado E Dele Não Fizemos Caso Certamente Ele Tomou Sobre Si As Nossas Enfermidades E As Nossas Dores Levou Sobre Si E Nós O Reputamos Por Aflito Ferido De Deus E O O Aprimido Mas Ele Foi Transpassado Pelas Nossas Transgressões E Moído Pelas Nossas Iniquidades O Castigo Que Nos Traz A Paz Estava Sobre Ele E Pelas Suas Pisaduras Nós Fomos Sarados Louvado Seja O Nome Do Senhor Jesus Cristo Veio Ao Mundo Dar A Sua Vida Pela Humanidade Para Que Ela Pudesse Mais Uma a vida eterna, Jesus veio e viveu como um ser humano comum, mas ele ensinou aos seres humanos as mais belas lições de amor, ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, diz a Bíblia Sagrada que ele ajudou aqueles que estavam precisando de ajuda, ele levantou o caído, ele deu vista aos cegos, ele fez os surdos ouvir, ele deu vida àqueles que estavam mortos, ele deu pão àqueles que estavam famintos, ele deu água àqueles que estavam com sede, ele deu esperança àqueles que não tinham mais nenhuma expectativa de vida, ele libertou aqueles que estavam caídos, ele consolou aqueles que estavam tristes e nesta noite eu quero dizer para você meu amigo que Jesus é o maior herói de todos, Jesus é o único salvador da humanidade e neste momento eu quero falar para você que está nos ouvindo, não importa qual seja o seu problema, não importa quem você é, não importa o que você fez ou o que você esteja fazendo, compreenda tão somente que Jesus Cristo é o teu salvador e ele pode mudar a história da sua vida, louvado seja o nome de Jesus, ele pode mudar a tua situação, o que você precisar, se você está precisando de ajuda, aleluia, creia tão somente que Jesus Cristo é o único que pode te ajudar, que pode te dar vida, que pode te trazer a verdadeira alegria, que pode mudar a tua história para sempre, você que está ouvindo esta mensagem e que talvez acha que a sua vida tem dado tudo errado, eu tenho uma palavra do Senhor para ti meu amigo Jesus, ele é a solução para a tua vida, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar a ele, de ter um verdadeiro encontro com ele, neste momento Jesus está olhando para você, está contemplando a sua vida e está pedindo a você uma oportunidade de entrar no teu coração e mudar a história da sua vida para sempre louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a história de Superman, ela existe apenas na ficção, mas a história que estou lhe falando agora de Jesus Cristo, ela é real e verdadeira, Jesus não é um conto de fadas, Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez o homem, o Salvador da humanidade e o único que pode levar o homem para o céu, louvado seja o nome do Senhor a Bíblia diz meus queridos e amados irmãos, que Jesus ele deu a sua vida pela humanidade mas ao deixar de lado tudo o que lhe pertencia no céu, um dia ele havia de receber por direito tudo aquilo que ele havia deixado de lado, antes de morrer diz a Bíblia Sagrada antes de ser condenado diz a Bíblia que Jesus ele fez uma oração está escrito no Evangelho de João capítulo 17 Jesus ele ergue os olhos para o céu e ele começa a orar ao Pai dizendo Senhor Pai está chegando a hora, glorifica o teu filho para que o teu nome também seja glorificado Jesus então começa a orar ao Pai e ele começa a dizer Pai glorifica o teu filho com aquela glória que ele tinha antes que o mundo fosse criado aquela glória que eu tinha quando estava contigo junto de ti antes que as coisas existissem louvado seja o nome do Senhor a Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou ele apareceu aos seus discípulos no cenáculo e disse aos seus discípulos todo o poder é mitado nos céus e na terra depois que Jesus morreu e ressuscitou tudo aquilo que era seu por direito de divindade tudo aquilo que ele havia deixado de lado esvaziado-se por amor à humanidade ele recebeu de volta todo o poder foi entregue nos céus e na terra se você está ouvindo esta palavra isso é para que você entenda que Jesus é o único que tem todo o poder nos céus e na terra podem haver homens por aí que tem dinheiro que tem bens financeiros aleluia e podem imaginar que tem dinheiro pessoas que tem condições que tem dinheiro que tem muitos requisitos e podem imaginar que tem poder mas não o único que tem poder o único que pertence o poder exclusivamente é Jesus Cristo o Filho de Deus Ele é o único que tem o poder de te salvar Ele é o único que tem o poder de te libertar do pecado Ele é o único que tem o poder de mudar a história da sua vida e de te salvar e te levar para o céu louvado seja o nome do Senhor não precisa você procurar refúgio em outro lugar não precisa você fazer promessa para que outras pessoas lhe ajudem para que outros que não tem poder ou que você imagina que ele tem para ajudar a sua vida não precisa a Bíblia é enfática Jesus Cristo afirmou dizendo todo poder foi me entregue nos céus e na terra se Jesus disse afirmando categoricamente isto significa que não sou bom poder para mais ninguém todo poder todo poder toda honra toda glória e toda autoridade pertence somente a Cristo louvado seja o nome do Senhor se nesta noite você ouviu esta palavra aleluia meu querido não perca esta oportunidade se você ainda não fez um compromisso com ele não perca tempo louvado seja o nome do Senhor vá até uma igreja mais próxima da sua casa aleluia visite uma igreja evangélica continue ouvindo o programa o alvorecer da esperança porque Deus com certeza continuará abençoando a sua vida louvado seja o nome do Senhor Jesus está olhando desde os altos céus para você meu querido está contemplando a sua vida e o desejo dele é te abençoar o desejo dele é te ajudar o desejo dele é fazer de você um grande vencedor louvado seja o nome de Jesus neste momento eu quero lhe convidar para que você aonde estiver nos ouvindo fechar os seus olhos neste momento nós já estaremos encerrando esta palavra mas antes eu quero orar pela sua vida para que Deus possa lhe abençoar ainda mais eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo fale com o Senhor Jesus Cristo e diga para ele Senhor Jesus eu preciso de ti me ajuda e eu tenho certeza que a partir desta noite ele pode mudar a história da sua vida louvado seja o nome de Jesus feche os seus olhos e vamos orar maravilhoso Deus e querido Pai que estás nos céus Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo meu Deus meu querido Pai eu te glorifico Senhor e te agradeço por esta oportunidade ao qual o Senhor tem nos concedido para estarmos falando do teu amor ó Pai através deste canal de bênçãos ó Senhor através deste programa o alvorecer da esperança meu Deus em nome de Jesus ó Pai eu quero aqui especialmente lhe pedir primeiramente ó Senhor pela vida do teu servo o cantor Levi de Paula que está na direção deste programa que o Senhor continue lhe abençoando cada vez mais abrindo as portas meu Senhor para que o teu nome seja propagado em toda face da terra meu Deus em nome de Jesus eu quero lhe pedir ó Pai pela vida de cada um dos ouvintes que nesta noite ouviram esta mensagem Jesus vá ao encontro de cada um neste momento ó Pai ajuda aqueles que estão precisando meu Senhor estende as tuas mãos ó Pai se for enfermidade que o Senhor possa curar meu Deus se for um problema financeiro que o Senhor possa resolver meu Deus se existe alguma vida que não tem mais esperança Senhor que achou que o seu problema não ia ter mais solução neste momento ó Pai eu oro ao ti Senhor eu manifesto a minha fé no teu nome Pai pedindo que o Senhor meu Senhor continue ó Pai abençoando esta vida meu Deus resolva todo problema toda causa cura toda enfermidade abençoa as famílias ó Pai ouvintes deste programa Senhor Jesus estende as tuas mãos e tenha misericórdia da humanidade Pai em nome de Jesus abençoa os lares abençoa os pais as mães os filhos e a todos aqueles que necessitam de ti que a tua paz possa reinar sobre cada vida que o Senhor meu Deus possa mostrar o verdadeiro caminho da felicidade meu Deus que o Senhor possa abrir as portas possa trazer paz em abundância possa trazer paz sobre esta cidade e ajudar meu Senhor todos aqueles que necessitam de ti glória a Deus aleluia Senhor estende as tuas mãos e tenha misericórdia da humanidade abençoa meu Deus a todos os nossos ouvintes ajuda aqueles que precisam estende a tua salvação Senhor e ser com todos os teus filhos meu Deus que a tua mão nos proteja que os teus anjos acampem ao nosso redor e que a tua bênção esteja sobre nós quebra toda corrente lança por terra meu Deus todo mal toda enfermidade e ajuda Senhor todos os teus filhos abençoa esta obra meu Pai e abençoa todo o teu povo em nome de Jesus amém e amém que Deus querido possa estar continuamente abençoando a sua vida eu quero agradecer aqui ao nosso irmão amado em Cristo o nosso cantor Levi de Paula que Deus continue abençoando a vossa vida e com certeza se Deus nos permitir quem sabe em outra oportunidade nós possamos estar trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para você quero agradecer uma boa noite a todos e a paz do Senhor que Deus abençoe em nome de Jesus amém glória a Deus que palavra maravilhosa que Deus continue abençoando o irmão Águia do Romão quero oferecer essa canção palavra de Deus para os nossos amigos Antônio Reumar o nosso querido irmão Alberto irmão Domingos irmã do Virgens e irmã Bruna todos na escuta do programa ali em Porto Franco todos da congregação Adonai um abraço do programa Alvorecer da Esperança palavra de Deus para vocês em nome de Jesus e as águas do dilúvio cobriram toda a terra e toda a alma vivente morreu a não ser oito pessoas que estavam dentro da arca do Senhor São histórias que escutei na minha infância e nunca pude me esquecer são histórias que mostravam que existia um grande Deus de poder eu cresci e pude ver que a minha vida estava dentro desta história são palavras de um Deus poderoso que garante a vitória Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo todos os dias nós temos uma mensagem pregada por por servos do Senhor que nós convidamos e todos os dias também nós trazemos para os irmãos uma mensagem de reflexão hoje a minha mensagem de reflexão vai ser mais curta por causa do horário e o tema do programa desta noite é a Bíblia quero trazer uma reflexão para os irmãos uma leitura sobre a Bíblia diante da presença de Deus quando estava próximo de ser executado o apóstolo Paulo escreveu o que muitos acreditam que tenha sido a sua última carta ainda existente ele a endereçou ao seu grande amigo Timóteo líder de uma igreja situada onde hoje é a Turquia toda a escritura sagrada é inspirada por Deus escreveu Paulo e é útil para ensinar a verdade condenar o erro corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver está em 2 Timóteo 3 16 o apóstolo que estava preso se referia às escrituras judaicas que os cristãos chamam hoje de antigo testamento ele nem imaginava que um dia os cristãos considerariam a sua carta particular como parte da escritura sagrada e provavelmente Paulo não tenha sido uma exceção a esse respeito segundo os estudiosos nenhum dos escritores bíblicos sabia que suas palavras se tornariam parte da bíblia sagrada com o tempo as pessoas de fé reconheceram a palavra de Deus nessas leis histórias poesias ditos de sabedoria profecias evangelhos e cartas como as pessoas chegaram a esse reconhecimento permanece um mistério sabemos que nem todos os judeus concordaram a respeito de quais escritos pertenciam a sua bíblia e que os cristãos debateram sobre o que incluir no novo testamento somente no ano 300 depois de Cristo é que a maioria dos líderes religiosos se posicionou a favor da coleção de escritos que formam a bíblia atualmente mas ainda hoje há discordância a respeito os católicos romanos possuem um antigo testamento mais longo que inclui vários livros e partes desses livros encontrados na septuaginta a antiga tradução grega da escritura em hebraico as igrejas orientais ortodoxas adicionam alguns a mais independentemente de qual coleção das escrituras é estudada há uma coerência impressionante entre esses livros que foram escritos por inúmeros autores num período de mais de mil anos o elemento unificador é Deus seu caráter e seu plano contínuo de salvação e sua estratégia para alcançar as pessoas livrá-las do pecado e do mal que ele causa mesmo o antigo e o novo testamento que foram compilados por diferentes grupos teológicos de judeus e cristãos se unificam na mesma história sobre quem é Deus e o que ele está fazendo em favor da humanidade porque a bíblia é tão coerente quando o assunto é Deus e como a bíblia conseguiu sobreviver por tantos séculos para quem tem fé a resposta está no próprio Deus a bíblia é a história dele ela foi preservada em rolos de couro escondidos em cavernas durante dois mil anos ela venceu as chamas que foram acesas para silenciá-la e alimentou a paixão de cristãos que fizeram mais e mais cópias dela ela sobrevive às críticas dos céticos ela impulsiona missionários a levá-la a todos os confins da terra e faz com que tradutores coloquem por escrito línguas que até hoje eram apenas faladas com o único propósito de permitir que todos possam ler a história de Deus por si mesmos a bíblia e sua história não é sobre a história que está na bíblia essa você pode ler por si mesmo ela é a história da bíblia de como ela se formou de como sobreviveu e como transformou o mundo através dos séculos é uma história marcante glória a Deus a bíblia já causou impacto na vida de inúmeras pessoas meus queridos ouvintes do programa alvorecer da esperança a palavra de Deus é inspirada por ele e homens de Deus escreveram transcreveram para papéis hoje nós temos a bíblia espalhadas disponíveis em todo o mundo seja por quais forem os meios hoje nós temos a bíblia toda através dos meios eletrônicos nós podemos colocar a bíblia no celular meus queridos a palavra de Deus é vida ela é viva e é eficaz para transformar a vida do ser humano não importa a ocasião em que ele esteja vivendo glória a Deus uma notícia que eu queria falar para os irmãos que eu chamei a atenção de todos os ouvintes é o seguinte vocês já sabem que o programa alvorecer da esperança tem duas horas de duração ele vai de 21 e 30 às 23 e 30 diariamente exceto aos domingos e este programa gravado ao vivo tem reprise todos os dias nos dias subsequentes de 12 e 30 às 14 e 30 e também além de tudo isso é gravado e vai para a internet ali para o youtube onde as pessoas podem ver futuramente imagem e áudio vídeo e áudio as pessoas podem ouvir ali e ver à vontade o programa na íntegra o que tem de mais aqui é o seguinte irmãos eu estou muito feliz eu tenho uma grande notícia para todos os ouvintes em Tocantinópolis em Porto Franco e região nós conseguimos uma parceria com a rádio São Francisco a partir de segunda-feira no nosso próximo programa na segunda-feira haverá uma conexão uma ligação de rede os nossos queridos e amados irmãos que não tem acesso à internet poderão ouvir o programa ao vivo e participar ao vivo toda a cidade de Porto Franco sem uso de internet apenas através da rádio basta sintonizar ali na rádio São Francisco todos os irmãos aqui da região poderão ouvir e participar do programa isto é uma bênção isso é Deus abençoando é Deus neste negócio meus queridos estou muito feliz compartilhem isso pelo Facebook pelo Twitter pelo Instagram compartilhem isso pela internet inteira de boca a boca na fala por SMS então se você quiser ligar e falar pessoalmente a seus amigos sobre esta grande notícia fale deixa Deus usar você meu querido isso é uma bênção isso é um milagre nós conseguimos essa parceria com a rádio São Francisco isso é Deus isso é milagre isso é uma bênção eu acho que nem vou conseguir dormir hoje só agradecendo a Deus ao Papai do Céu por essa bênção de Deus glória a Deus quero mandar um abraço para o meu querido pastor João Eudes Teles Carreiro nosso pastor ali em Porto Franco pastor Flávio Carvalho de Araújo para todos os pastores congregacionais daqui e de lá que Deus abençoe poderosamente eu quero convidar a cantora Carol Ávila a cantora Carol Lima para cantar a última canção que ela vai estar cantando agora que Deus possa estar falando ainda através do louvor da nossa querida irmã glória a Deus Música Música Essa dor não quer passar O desespero só te faz chorar Tá tão difícil ser feliz Foram perdas e vergonhas Quanta humilhação e afrontas Quase que você morreu Sonhos e projetos escorrem pelos dedos O que você sonhava não é mais segredo Está todo mundo achando que você não vai conseguir Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Está tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou Te deu provadeira Tudo que perdeu Te deu provadeira E no lugar dessa humilhação Te dou dupla honra Por onde passou De cabeça baixa Vão ter que te ver De cabeça erguida Mas se te perguntarem quem te levantou Esse olhar pra cima Esse cenário foi Deus quem criou Essa plateia é permissão de Deus Está tudo combinado lá no céu E o teu Deus te diz assim Tudo que sonhou Tudo que sonhou Tudo que sonhou Te devolvo agora Tudo que perdeu Te devolvo agora E no lugar dessa humilha Te dou dupla honra Te dou dupla honra Por onde passou De cabeça baixa Já vão ter que te ver De cabeça erguida E se te perguntarem quem te levantou É só olhar pra cima É só olhar pra cima Glória a Deus Graças a Deus Que Deus abençoe Irmão Águia do Romão A irmã Carol Lima Que Deus continue usando Poderosamente essa voz E que seja sempre Para a honra e glória do Senhor Estou muito feliz Quero terminar o programa Com essa canção Agradecendo a Deus Por tudo que Ele tem feito Grande abraço meus amados Até segunda-feira Pela internet Pela rádio São Francisco FM Em nome de Jesus A paz do Senhor Tchau